E é com muita alegria que eu apresento pra vocês o projeto Pata Amiga que tem como objetivo arrecadar fundos pra causa animal aqui da cidade com produtos feitos por mim e mais algumas pessoas que estão juntas nessa causa comigo Espero que vocês gostem Oi gente, eu sou Isabel Ardanás e com muita felicidade que eu venho trazer pra vocês uma novidade que eu estava planejando há algum tempo que é o projeto Pata Amiga Esse projeto tem como objetivo arrecadar fundos para causa animal aqui da cidade, aqui em Cascavel Mas como vai funcionar esse projeto? Como eu estarei arrecadando? Estarei vendendo desenhos feitos por mim, aquarelas e animais Por exemplo, se você tem um gato, um cachorro, você pode transformá-los numa arte E além disso, você pode fazer canecas com essa arte, almofadas, camisetas e muito mais coisas E a grande maioria dos valores serão doados Apenas uma pequena porcentagem de 25% dos valores serão para custear os produtos Então 75% serão doados para causa animal E também é com muita alegria que eu trago essa parceria com a IRPA Que é o Instituto de Resgate e Proteção Animal aqui da cidade O qual eu admiro e ajuda há muito tempo, sempre o que eu posso Com a presidente Vitória Grande, que também é uma grande mulher Eu considero muito ela E também o projeto, ele vai sempre doar o total de 15% para a IRPA Então dos 75%, 15% são para a IRPA E os outros 60% são para ajudar em resgate, em tratamento de cães de rua O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar Ajudem a divulgar, contem aos amigos E a gente está junto nessa casa que eu tenho tanto amor Porque quem me conhece sabe o quanto eu amo os animais Eu tenho 8 canos em casa E sempre que eu posso eu ajudo Ajudo no que for, nem que seja dando um potinho de água na rua Vocês também podem fazer isso Então quando vocês veem um animalzinho com fome, com sede Não deixem de dar um pouquinho de água para ele que seja Isso com certeza vai mudar o mundo dele Então eu vou deixar o Instagram aqui na legenda para vocês O meu Instagram é projetopatamiga__ E a página no Facebook é projetopatamiga cascavel Então eu conto com a colaboração de vocês E muito obrigada por assistirem esse vídeo E juntos a gente pode deixar um mundo melhor para os animais Então um beijo e eu espero muito a ajuda de vocês Faça a sua parte Ame também E aí E aí E aí E aí O que é isso?